Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre concursos de conselhos. Então, chega atacando o like, inscreva-se no canal. O papo aqui é reto, o melhor conteúdo, já chega a mais. Deixa seus comentários aí, compartilha esse vídeo. Olha só, tem uns concursos de conselhos aí interessantes. Concursos de conselhos, já falei aqui no canal, volto a repetir, que a maioria deles oferece aí boas remunerações, né, boas remunerações. E, além disso, o plano de carreira é interessante também. A progressão costuma ser rápida. Tem concursos aí de conselhos que você consegue a progressão. E, claro, também, né, isso aí tem que ser por mérito. Você tem que ir lá fazer um bom trabalho. Não adianta aí querer fazer vacalhar, né? Querer vacalhar não dá certo, mas você ir lá fazendo o seu trabalho, fazendo a sua parte, você consegue a sua progressão em até dois anos, beleza? Que, por sinal, no regime, geralmente, em concurso de conselho, é CLT, né? É CLT. E no regime estatutário. E as pessoas falam, ah, CLT você manda embora. CLT não é mandado embora assim, não. Entendeu? Não é mandado embora assim, não, tá? Aí o que acontece? E no estatutário já não é assim, né? No estatutário costuma demorar um pouquinho a progressão. É mais estatutário com a questão da estabilidade e tal, enfim. Então, vou fazer um bate-papo aqui de alguns concursos de conselhos, de conselhos que estão aí com inscrições abertas. Também, talvez eu fale até aqui algum ou alguns que encerraram aí as inscrições, mas que, porventura, você se inscreveu e está na dúvida se faz ou não a prova, tá bom? Então, é o seguinte, tem aqui o concurso do Conselho Regional dos Técnicos Industriais, Minas Gerais, ganhos aí de até 6 mil reais. Olha só o top da remuneração, participe. As inscrições vão estar valendo até o dia 17 de janeiro de 2022, tá bom? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, para passar aqui o site, site do Instituto Quadrics. Quadrics tem ampla experiência em concurso de conselhos, né? Tem o Conselho Regional de Odontologia, Espírito Santo. Deixa eu ver aqui qual é a banca organizadora. Deixa eu ver aqui. Vale a pena você participar, obviamente. Banca Quadrics também. O Conselho Regional de Química, da 21ª Região, Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. A banca organizadora. No caso aqui, a banca é a Associação Brasileira de Concursos Públicos, ABCP. Inscrições até 17 de janeiro, beleza? Inscrições até 17 de janeiro. Lembrando que o concurso de conselho é concurso camuflado. O concurso que a galera chega e diz, não vou fazer isso não. Não dá para mim não. Participe, participe, tá bom? Tá bom? Outro concurso aqui. Conselho Regional de Medicina, de Santa Catarina. Pagando em mais de 3 mil reais. Conselho Regional de Medicina. Deixa eu só verificar aqui qual é a banca organizadora. Deixa eu ver se aqui fala qual é a banca organizadora. É, no caso você vai ter que acessar o próprio site. Acessar lá o site. Inscrições até 17 de janeiro de 2022. Fechou? Deixa eu abrir aqui esse documento que está aqui. É... Pagando bem. Então, acessar o próprio site lá do CRN Santa Catarina. Fechou? Tem um Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região. Deixa eu ver aqui qual é a banca organizadora. Quadrix também. Até 17 de janeiro de 2022. As inscrições. Tá vendo aí o tanto de concurso para conselhos? Para você fazer? Ó, esse aqui também tá top, hein? Conselho Regional de Medicina. Do Acre. Contador. Ganhando mais de 4 mil. 4 mil e 380. Inscrições até 20 de janeiro de 2022. Top também. 4 mil. Renumeração interessante. É? Interessante isso aí. Banco IBAD. Inscrições até 20 de janeiro. Participe. Não tem que marcar bobeira, não. Bom, concurso público é patrimônio. Tem aí o concurso do Conselho Regional de Medicina de Roraima. Inscrições até 20 de dezembro de 2021. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, no caso, considerando a gravação desse vídeo, já foi, já, né? As inscrições, mas você que se inscreveu, participe. Fechou? Tem o Conselho Regional de Serviço Social da 16ª Região. Inscrições até, até hoje, 30 de dezembro de 2021, né? Mas acessa o site, pode ser que prorrogue também, tá bom? Acessa lá o site oficial, pra você ficar por dentro de tudo. Pra fechar, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais. Do... Inscrições até quando? Deixa eu ver aqui. O concurso do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no estado do Sergipe, o CORE SE. Vale a pena participar, tá bom? A banca organizadora é o RBO Assessoria Pública e Projetos. Inscrições valendo aqui até quando? Deixa eu dar uma olhada aqui. Até 20 de janeiro de 2022. Então, ó. Muitas oportunidades aí pra você participar em concursos de conselhos. Volto a repetir, conselhos, geralmente, dão progressão rápida, você consegue crescer rápido. E tem concurso aí pagando bem. Passei aqui algumas remunerações interessantes que dá pra você, né? Segurar, dá pra você levar de boa e continuar estudando pra outros concursos. Top, né? E é isso aí. Fico por aqui. Os melhores materiais pra você estudar pra conselho, deixo aí o link na descrição desse vídeo. Apostilhas, cursos preparatórios. Pegue já o seu e estude com qualidade e faça acontecer. Fico por aqui. Mude de vida esse ano. E é isso aí. Até a próxima. Fui. Tchau.